Oi gente, aqui é a Laura do Estúdio Tips e hoje eu vim trazer mais ensino de vlog pra vocês. Então, hoje é dia 15, é segunda-feira, dia dos professores, a maioria das pessoas não tem aula, mas eu tenho, então eu vou agora de manhã fazer mais exercício, porque faltou uma semana pra UFPR, menos na verdade, porque é domingo que vem, mas agora eu só tô fazendo exercício mesmo, tipo treinando mesmo o assunto, então acho que é isso que eu vou fazer agora. Eu acho que eu vou fazer daqui, porque tem questão, tipo, isso aqui é pra fazer na sala, mas o professor não consegue fazer tudo na sala, aí eu acho que eu vou fazer isso aqui então, que isso aqui é da aula 1, que a gente teve na semana passada. Então, eu vou acabar essas atividades. Oi gente, voltei, eu acabei em matemática já, e agora eu tô falando em português. Aí, depois eu volto aqui pra falar com vocês, porque não tem muita coisa interessante, né, tipo, pra mostrar enquanto eu tô fazendo exercício, mas agora eu vou fazer agora de português, né, A e B. Ai, que preguiça. ai, que preguiça! Ai, que preguiça. Oi, gente, agora é 9h30 e eu acabei português, vou começar a história, só que antes eu acho que vou tomar um café, que eu tô com sono, quero ver se me ajuda a acordar, normalmente não adianta nada, mas não consigo tentar, né? Eu vou lá pegar um café, aí eu já volto, peguei o café, agora eu tenho que esperar ele, é uma esfriada, porque eu não gosto de café quente, tipo, sim, eu sou diferente, eu gosto de café, tipo, morninho, não gosto dele quente, então vou deixar ele aqui, enquanto isso eu vou fazer a história B, Então, gente, eu já acabei tudo o que eu precisava fazer, tipo, agora de acabar as atividades atrasadas, entre aspas, então vou aproveitar pra falar da minha parêntese Gente, como vocês sabem, tipo, quem me segue no Instagram, essa daqui é a minha parede de post-its, e como vocês estão me pedindo faz muito tempo um vídeo sobre ela, eu vou aproveitar pra falar agora Então, primeira coisa, eu acho que, tipo, o que vocês mais me perguntam, como que eu colo os post-its? Gente, literalmente, olha só, deixa eu tirar um aqui, é só com a cola deles, eu não coloco nada mais atrás, tipo, tem que comprar post-it, tipo, de qualidade, né? Não adianta comprar post-it do 1,99 que ele não vai colar mesmo, esses daqui são da marca post-it mesmo, né? Aqui, aqui, ó, da 3M, eu acho que é, são, tipo, os post-its de verdade, porque eles são os únicos que colam, ó, tipo, aqui eu tenho outros e eu tive que colocar uma washi tape, porque eles não iam ficar Então, ó, gente, tem que, tipo, se quer fazer uma parede assim, eu acho que vale a pena comprar um post-it de verdade Aí, outra coisa, o que eu escrevo neles? Então, biologia, a maior parte são resumos de doenças, olha só, que eu fiz com base no Memorex Olha só, aqui tudo Ó, aqui, ó, o de filos e, ó, tipo, são resuminhos Biologia, a maioria eu fiz em casa Mas as outras matérias, a maioria eu fiz durante a aula Tipo, olha só, deixa eu sentar de novo Isso tudo aqui é anotações que eu fiz, tipo, nas aulas mesmo, ó Não queria escrever em um caderno, como eu não faço resumo de... Eu só faço resumo de Biologia, Geografia e História Como eu não faço resumo do resto, eu escrevi em post-its, ó Então, tudo isso aqui, tipo, era o que o professor falava na aula, que era importante, fórmula, ó Aqui Então, ó, gente, tipo, tem que escrever o que é importante mesmo Não adianta também escrever textão, porque, tipo, tu nunca vai ler Ó, tipo, esse post-it aqui tá sendo Eu tive que colocar uma fitinha até nele Ó, aqui, uma fitinha Mas... tem que pôr, tipo, um resumo mesmo, olha Aí vocês sempre me perguntam, tipo, como é que eu estudo por essa parede Eu faço assim, eu não pego e leio tudo que tá aqui, porque isso nunca vai me ajudar, ó Eu pego, tipo, assim, eu tô estudando Biologia, a partir de Doenças e eu esqueci Tipo, sobre a... deixa eu pensar Sobre a taniase, tipo, aí eu pego e só venho aqui e leio, entendeu? Tipo, literalmente só viro minha cadeira e leio É, tipo, é revisão mesmo, entendeu? Não é pra ficar lendo, assim, tipo, todos os dias, tudo Porque isso não vai adiantar em nada Então eu uso pra revisar mesmo, ó Tipo aqui, ó Tava fazendo exercício de química e eu tinha esquecido de alguns radicais Eu só olhei pra trás e tava na minha parede, entendeu? E não tem, tipo, ficar abrindo caderno, apostila e coisa pra procurar É só olhar pra trás Então é isso, gente, qualquer dúvida sobre a parede me perguntem Eu acho que essas são as coisas que vocês me perguntam, né? Ah, e outra coisa, vocês me perguntam o que eu vou fazer com ela Se eu passar no vestibular, eu vou arrancar tudo isso Pra começar uma nova, tipo, da faculdade Se eu não passar, vai continuar aí até eu passar Então, é, agora eu não tô mais colocando nada Porque os assuntos novos já acabaram E só tá tendo revisão, né? Como eu já disse várias vezes Então, que bom que eu não tenho mais espaço mesmo pra pôr Mas, é, gente, eu acho que é isso Ah, outra coisa, acabei de lembrar Eu não faço nenhum color coding Tipo, eu escolho a cor de colchete que me vem na hora Tipo, biologia, a maioria eu fiz aqui da mesma cor pra ficar organizadinha Porque eu fiz também em casa, de biologia O resto eu fiz na aula Então, tipo assim, ah, quero usar vermelho Hoje eu uso vermelho Mas, é, eu só vou com a cor que me dá vontade mesmo É isso, gente Se vocês tiverem mais alguma pergunta sobre ela Coloquem nos comentários Que aí eu vou responder Mas, é, agora eu vou voltar a estudar Acabei de postar um story lá no Instagram Perguntando pra vocês as dúvidas sobre a parede Então, enquanto eu espero que vocês responderem Eu vou continuar estudando Aí, depois, se tiver alguma pergunta que eu não respondi ainda Eu respondo Então, talvez eu volte a falar dela mais tarde Então, gente, agora eu vou estudar biologia E, nessa postula aqui Aí, eu vou continuar os exercícios também Vou fazer todos nessa aula São muitos 32 Aí, depois eu volto pra responder as perguntas Que vocês acharam lá no Instagram Ai, gente, sério Eu tô com uma preguiça aqui Eu comecei a responder biologia Mas eu não consigo contar de fazer exercício Aí, eu não sei o que eu vou fazer Porque eu não tô conseguindo me concentrar pra fazer exercício Então, não sei o que eu vou fazer Não sei se eu vou fazer umas fichas Mas eu não sei de que assunto fazer Eu acho que eu vou estudar alguma exata Sei lá Ok? Eu vou estudar química Eu gosto de química Porque eu não tô conseguindo me concentrar pra, tipo, só ler e responder Eu acho que eu vou estudar química Deixa eu ver Eu tenho ainda tudo isso aqui de química Tipo, eu não fiz nada de química nessa aqui ainda Então, eu acho que vou começar Vou começar com química sei Que é orgânica Então Eu falo Eu vou fazer isso aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi gente, eu voltei, eu acabei lá as atividades e agora eu vou continuar falando da Patrícia. Vocês perguntaram quais matérias que tem em Biologia, Física, Química, Matemática, Português, História e Geografia. Vocês também perguntaram quando é que eu comecei, eu comecei ela mais ou menos em março assim, só que antes só tinha post-it aqui, aí como foi acabando o espaço, eu fui começando a colar na parede, essas coisas né, então foi mais ou menos março. Deixa eu pensar lá as outras perguntas, se eu enjoo dela, não gente, não enjoo, tipo nada, e ela me ajuda demais também, vocês perguntaram isso, tipo, é... Eu tenho memória visual, como eu já disse várias vezes aqui, então por ser tão colorido, gente, eu lembro a cor, que é o post-it, tipo, que eu escrevi. Se vocês me perguntarem, eu sei a cor, tipo, do post-it. Não sei se vocês me perguntaram se eu não me perco. Não, gente, eu sei, tipo, quase assim, basicamente onde é que tá tudo. Às vezes eu esqueço, assim, mas é, tipo, eu não me perco. Mas eu lembro certinho a cor, tipo, onde é que eu escrevi. Tipo, às vezes eu não lembro o que tá escrito, mas eu lembro a cor do post-it. É, eu acho que foram essas perguntas. Se tiver mais, depois eu volto pra responder. E aí agora eu vou me arrumar pra ir pra aula, pra almoçar as coisas, aí também depois eu volto. Oi, gente, acabei de chegar em casa da aula. E eu vou encerrar esse vlog por aqui, que senão vai ficar muito comprido. E é isso, espero que tenham gostado. Se vocês assistiram até aqui, comentem revisão. E é isso, até a próxima. E é isso, né?